A paz do Senhor, queridos! Assista agora mais uma lição da EBD no Lar. Esse é o nosso canal. Ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e familiares. Uma ótima lição pra você. Que Deus abençoe. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor é você que está chegando agora à casa do Senhor, que está passando pelo processo de conhecimento da palavra de Cristo, esta palavra que abençoa, esta palavra que liberta a sua vida. Sou evangelista Jackson e estou aqui, portanto, para falar sobre a primeira lição da revista número 2, que nós temos aqui. Conhecendo o reino de Deus, sou discípulo. Conhecendo o reino de Deus, sou discípulo para a turma de novos convertidos de nossas congregações. Meu irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, que você possa, e você está já passando pelo processo de conhecimento e entendimento. Já passamos pela revista número 1 e agora estamos na revista número 2. E a ideia é que, ao final do estudo dessas duas revistas, ao final, portanto, desse semestre, do trimestre da primeira e o trimestre agora da segunda, você possa estar habilitado a compreender cada vez mais como é a sua fé, compreender como as estruturas da nossa igreja, para que você possa servir a Cristo de maneira plena e sábia na presença dEle. E que assim você vá para uma classe, depois, né, uma classe de jovens, adultos, crianças, enfim, a classe que na sua congregação tem correspondência à sua faixa etária. Você está agora em um momento de aprendizagem. Você está agora em um momento de compreender a sua fé, de tentar entender esses processos, e a lição está aqui para te ajudar. Amém? Essa é a lição, a revista número 2, a lição número 1, que tem como título Fazei, discípulos. Mas antes de começar, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui para falar aos nossos irmãos e nossas irmãs que estão adentrando a sua casa. Nossos irmãos e nossas irmãs que foram alcançados pela sua graça e misericórdia e que aceitaram a ti, ó Pai. Sim, cobre-os com a tua mão. Sim, Jesus amado, não deixe faltar nada e que eles possam ter uma vida abençoada, plena e rica e que possam crescer em graça e conhecimento para trilhar um bom caminho na sua presença. Essa é a minha oração. Amém e amém. A lição número 1, da revista número 2, da Turma de Novos Convertidos, ela fala sobre fazer discípulos. E aqui o nosso tema base, a Bíblia diz, encontra-se em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Se você tem a revista, pegue lá, pegue lá para acompanhar com a gente. Se você não tem, pegue a sua Bíblia, acompanhe na palavra do Senhor, que é o melhor guia que você tem para a sua vida. Mateus, capítulo 28, versículo 19, parte A. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores. Para meditar, fazer discípulos é muito mais que levar até o altar o não-crente. Fazer discípulos é cuidar, integrar, ensinar e amar. Fundamentação bíblica, Mateus 28, 16 a 20. O objetivo geral da lição é motivar o cristão a pregar o Evangelho, ganhando almas para o reino de Deus. Compreender que é dever de todo cristão pregar a palavra de Deus, despertar o desejo missionário e traçar estratégias missionárias. Agora, meus irmãos, vocês passaram pelo primeiro trimestre e essa primeira lição já nos provoca, já provoca em nossos corações um grande desafio, que é o desafio missionário. O desafio para que você leve a mensagem do Senhor. É uma coisa que você vai entender na sua caminhada, que é importante você saber que existem comissões que Cristo deixou a sua igreja na terra. Uma das comissões é o ensino da palavra e a outra é o trabalho missionário. E essa lição, portanto, ela traz essa perspectiva, que possamos aprender, aprender a fazer missão, que possamos levar o Evangelho a toda criatura, fazendo assim discípulos para o reino do Senhor. A lição, portanto, ela traz uma introdução, onde agradece a Deus para o início desse trimestre e caminhamos para, de forma didática, compreendê-la. Ela tem um primeiro capítulo que fala sobre fazer discípulos, um segundo que fala sobre onde fazer discípulos e o terceiro fala sobre como fazer discípulos e depois as conclusões. Amém? Primeiro capítulo. Vamos lá? Acompanha comigo. Fazer discípulos. O evangelista Mateus finaliza seu livro com a grande comissão do Senhor Jesus. As palavras de Cristo soam nos ouvidos da igreja como uma ordem real, de que a mensagem de salvação deve alcançar todos os homens da face da terra. Não apenas alguns, não apenas alguns escolhidos, mas a palavra deve alcançar a todos. Todos devem ouvir a palavra do Senhor. A tarefa de fazer discípulos é uma atribuição única e exclusiva da igreja. Esta missão não foi dada aos anjos, somente a nós, mas exclusivamente à eleita de Deus. Quem é eleita de Deus? A igreja do Senhor. Os anjos não fazem missão. Quem faz é a igreja do Senhor. Quando Jesus se encontrou com Paulo no caminho para Damasco, a orientação dada pelo Senhor foi que naquela cidade seria dito o que ele deveria fazer. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Fomos chamados por Deus para anunciarmos o evangelho que salva, liberta o homem, cura todas as eternidades e o prepara para morar nos céus de glória. Nós fomos chamados, portanto, para um trabalho maravilhoso, que é mostrar a cura de Cristo, a salvação que vem de Cristo, a libertação que vem de Cristo e falar também para as pessoas que um dia nós estaremos no céu de glória com o nosso Senhor Jesus. Que um dia, maranata, nós estaremos com Cristo nas nuvens, estaremos nas mansões celestiais. Isso nos enche de alegria, nos enche de esperança e esperamos que isso também encha o seu coração, meu amigo, de esperança para levar a chama do evangelho até aos bairros, ruas, vilas, enfim, na cidade onde você mora. Na letra A, desse primeiro capítulo, o autor nos fala que o que significa fazer discípulo? Fazer discípulo é ensinar, treinar, instruir. Somente seres humanos conseguem ensinar seres humanos acerca do amor divino. Então, se você quer fazer discípulo, você tem que entender que você vai gastar um tempo com essa pessoa. Você vai gastar um tempo, você vai gastar conhecimento que vem do alto para você ensinar esta pessoa a treinando-a, ensinando-a e instruindo-a para levar a palavra do Senhor. O discípulo aprende a amar quando vira a igreja, quando vem a igreja amando. O discípulo aprende a orar quando vê a igreja orando. Aprende a contribuir quando a igreja contribui. E aprende aquilo que ele vem a ser a partir da igreja. Se a sua igreja ora, se a sua igreja adora, se a sua igreja ama a palavra do Senhor, o discípulo também vai orar, vai adorar e vai amar a palavra do Senhor. Temos uma responsabilidade muito grande, portanto, enquanto igreja. E quem pode fazer discípulos? A partir do momento que o ser humano aceita Jesus como seu único salvador, ele já está habilitado a fazer discípulos. A salvação é um presente, é uma graça. É algo que não é meritório. Nós não merecíamos a salvação, mas pela graça de Cristo fomos alcançados por ela. Então quem pode fazer discípulos? Todos aqueles que foram alcançados pela graça. Todos aqueles que foram salvos. Todos aqueles que foram redimidos, remidos pelo sangue do Cordeiro, que se sacrificou na cruz do Calvário para nos salvar. Na letra C, discípulos gera discípulos. Nós somos geradores de discípulos. E assim a igreja do Senhor caminha, se multiplica na face da terra e o evangelho é anunciado. Número dois, onde fazer? Nós falamos aqui no ponto número um, fazer discípulos. Quem faz, enfim. E onde fazer discípulos? Fazemos discípulos em casa. Na nossa igreja, na nossa casa, no local onde nós estamos, fazemos discípulos nas nossas casas. Fazemos discípulos também nos lugares públicos, pregando o evangelho, pregando a salvação em Cristo, libertando os cativos, sarando e levando a cura de Cristo para as pessoas que precisam. Em lugares públicos também. E fazemos discípulos nos caminhos desertos. Ou seja, em lugares difíceis, em lugares complicados, também fazemos discípulos. Como fazemos? Já dei a dica aqui anterior, hein? Ó, quem prestou atenção no que eu falei antes, vai pegar a ideia agora. Como fazemos discípulos? Letra A. Ensina a palavra. Não precisa de coisas miraculosas, de coisas mirabolantes, melhor dizendo, de estratégias mil. Você não precisa nada disso. Você precisa apenas e simplesmente ensinar a palavra do Senhor. Você precisa ler as Escrituras, amar a palavra do Senhor, e aí você será um grande discipulador, um grande ensinador de Cristo Jesus. Ensina a palavra, leia a palavra, ame a palavra e passe a palavra para todos aqueles. E aí não é apesar de criar coisas mil, a palavra basta, a graça do Senhor basta, a palavra revelada basta para encontrar o coração daquele que precisa e modificar esse coração. Na letra B, se ensinar a palavra é o primeiro ponto de fazer discípulos, a letra B é orando em todo o tempo. Ore em todo o tempo, busque a presença do Senhor, fale com Deus, fale com Cristo, ore a Ele, dedique um tempo de oração na sua vida. Se você não está acostumado ainda a orar muito, comece devagar, pouco tempo, mas vai aumentando esse tempo durante os dias e você vai ver o quanto é maravilhoso, o quanto é bom você orar, o quanto é bom conversar com o Pai, o quanto é bom conversar com Deus. Ore, portanto, que a oração te fortalece para fazer a obra. E dê exemplo, dê exemplo. Você percebe que em muitas passagens das Sagradas Escrituras, você primeiro, os discípulos, os apóstolos, tinham que arrumar primeiro a sua casa, primeiro a sua vida, para depois ir para fora. Quando você vai lá em Atos capítulo 5, nos versículos 1 a 12, 1 a 16, mas os primeiros 1 a 11, que fala de Ananise e Safira, por que Ananise e Safira sofreram o que sofreram? Sofreram porque eles estavam mentindo. Eles estavam querendo enganar o Espírito Santo. E a punição veio porque o exemplo tem que vir de dentro da casa. Dê o exemplo para que você aí possa também ser um canal de bênçãos para a vida das pessoas. Se você segue o capítulo 5 de Atos até o final, você vai ver que as pessoas de fora ficavam admiradas, temiam e ficavam admiradas por conta daquele grupo que seguia a Cristo Jesus e que seguia o verdadeiro avivamento, dando exemplo às pessoas que naquele grupo não existia falsidade, se pregava a verdade e não se enganava o Espírito Santo. Dê o exemplo. Caminhe, portanto, e as pessoas verão o que você é, porque a imagem, porque a face de Cristo, ou seja, a Cristo estará em sua vida e aí as pessoas verão Cristo em você e serão alcançadas também. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa viver e continuar estar, continuar em sua vida, continuar ajudando você em sua caminhada, fazendo discípulos, pregando o Evangelho, porque é para hoje. É para hoje que devemos fazer isso. E a Igreja do Senhor alcança as pessoas, alcança as almas e o nome de Cristo é levado e é, portanto, levado a todos aqueles que precisam ouvir a mensagem do Senhor. E todos precisamos, porque todos nós estávamos no pecado, vivemos no pecado e todos precisam ser alcançados pela graça de Cristo e, portanto, essa é a função dos seus discípulos. Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa lhe dar um bom domingo na sua presença e uma boa semana. Amém e amém. Amém.